Olá, gênios e gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, novela protagonizada por Jaime Camil e Lucero estará de volta ao canal Las Estrellas. Confira a seguir! Eugênia Silva Por Ela Sou Eva é uma telenovela mexicana produzida por Rose Ocampo para a Televisa e exibida entre fevereiro e outubro de 2012 pelo canal Las Estrellas. É baseada na telenovela colombiana En Los Tacones de Eva. Estreou no Brasil pelo SBT no dia 2 de dezembro de 2013, às 3h30 da tarde, como inédita, substituindo também a inédita Cuidado com o Anjo, protagonizada por Maite Perrone e William Levy. E é a primeira novela mexicana da Televisa a ser transmitida com tecnologia HD pelo SBT. Conta com Jaime Camil e Lucero nos papéis principais, ambos bem conhecidos aqui no Brasil. Ele está atualmente em que pobres são ricos como Miguel Ângelo. E ela esteve recentemente na telinha do SBT como a malvada Bárbara Greco. Na telenovela Amanhã é para Sempre. A novela fez muito sucesso no México e estará de volta à televisão mexicana a partir do dia 27 de agosto. A história conta a vida de João Carlos, protagonizado por Jaime Camil. É um homem cedo-toco e só usa as mulheres para obter vantagens por não acreditar no amor. Empresário do Grupo Império, uma das empresas de destaque no ramo turístico, João Carlos utiliza de seus dotes de conquistador para fingir ser um empresário estrangeiro e assim roubar um inovador projeto de Helena Moreno, protagonizada por Lucero. Porém, o empresário acaba se encantando pela mulher e se apaixonando pela primeira vez. E aí, você quer assistir novamente ou pela primeira vez essa história? Então veja esse vídeo que está aí na tela que você vai poder assistir ao vivo. Confere aí que está super legal, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!